Quantas vezes você precisa postar no seu perfil de estudante pra crescer no Instagram? Se tem uma coisa que eu recebo no meu Instagram, é isso. Júlia, eu sinto que eu posto, 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 mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não consigo crescer o meu perfil. Será que eu tô postando na quantidade errada? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar qual a quantidade correta de postagens pra você fazer por dia pra crescer o seu perfil de estudante. E aqui eu digo estudante de uma maneira geral, tá? Eu foco mais em estudantes de psicologia porque é o meu público e eu também sou estudante de psicologia. Mas serve pra qualquer perfil de estudante. Mas antes da gente começar, eu vou só me apresentar aqui rapidinho pro pessoal que tá caindo aqui de paraquedas e que não me conhece. Oi, sejam bem-vindos aqui. Eu me chamo Júlia, sou estudante de psicologia, tô indo pro quarto semestre e crio conteúdo aqui na internet desde o meu primeiro semestre. Seguinte, gente, eu vivo vendo aqui na internet um pessoal falando assim, ah, poste todos os dias, poste cinco vezes no dia, poste, sei lá, 30 stories por dia. Gente, seguinte, antes da gente entrar nesse assunto da quantidade, que ela é um tema importante, mas tem um tema ainda mais importante que passa por cima da quantidade de postagens. São alguns pontos que o teu perfil precisa ter pra ele crescer. Porque não adianta nada você postar conteúdo todo dia, fazer 30 stories, postar cinco vezes no dia, se o teu conteúdo não é bom. Sim, gente, a gente precisa falar disso porque é algo muito importante, porque senão, gente, tu vai tá só perdendo o teu tempo assim, sabe? Então tem algumas coisas que precisa ter realmente. Na minha visão, o teu conteúdo precisa ter três coisas principais. Primeiro você resolve essas coisas e depois você vai se preocupar com quantidade de postagem, tá? A primeira coisa, gente, é a autenticidade. Isso hoje em dia na internet é muito importante. Gente, você precisa ser você, você precisa se expor. Quando eu falo se expor, eu não falo mostrar toda a tua vida pessoal, falar de tudo de você. Não é isso. É colocar um pinguinho ali da tua personalidade em todos os conteúdos que você faz. Pela minha percepção, minha observação e até meus testes comigo mesma, a autenticidade é uma coisa crucial, gente. O pessoal só cresce no Instagram porque é autêntico, porque se mostra, porque deixa sair um pouquinho da tua personalidade em todos os conteúdos. Porque assim, gente, pensa só, redes sociais. Redes sociais, então quer dizer que é uma coisa pra se conectar com as outras pessoas. E como é que você vai se conectar com as outras pessoas se você não se mostra quem você é? Sabe? Se você não põe a tua personalidade em tudo que você faz lá dentro da internet. Você sempre fica copiando coleguinha, sabe? Essas coisas. Tá, então como fazer isso? Primeira coisa, gente, mostra a tua opinião. Deixa as pessoas saberem a tua opinião. Ah, que vai ter gente que não vai concordar comigo. Sim, vai ter gente que não vai concordar com você. Mas tá tranquilo. Quanto mais pessoas que estão no teu perfil saírem porque não concordam com você, é melhor, gente. Mais gente que concorda com você você vai ter no teu perfil. Deu pra entender? Acho que ficou meio confuso, né? Mas enfim. Não tem problema vocês por essa opinião. As pessoas... Muitas pessoas vão se identificar com o que você fala e vão querer estar lá não apenas pelo que tu põe ali no Instagram, mas por você. Porque elas concordam com você. Mas além de mostrar a tua opinião, é realmente, gente, uma coisa que eu percebo assim muito na internet. É você falar nos teus vídeos, nos stories, enfim. Da maneira como você falaria, né? Com a tua mãe, com os teus amigos. Porque na internet eu vejo que o pessoal às vezes se molda um pouco, sabe? Pega um vídeo de uma pessoa que é referência. Não tô dizendo que copie o vídeo, mas copie a maneira de falar dessa pessoa. E isso não é nada autêntico assim, sabe? Faz do teu jeitinho, do teu modo de falar com as tuas coisas. E é isso que dá certo, gente. As pessoas querem se conectar com pessoas. Outro ponto que é importante tu ter no teu perfil antes de tu começar a se preocupar com a questão de quantidade de postagem é a questão de gerar conexão com os seguidores que você já tem. Porque assim, hoje em dia eu vejo que o pessoal tá muito focado em Ah, quero atrair novos seguidores. Eu quero viralizar. Eu quero ganhar curtidas. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Só que esquece totalmente das pessoas que já te seguem. E, gente, essa conexão com as pessoas que já te seguem é crucial. É ela que vai manter ali a pessoa no teu perfil. Porque quando você não cria essa conexão as pessoas vão te seguir só por causa de um vídeo pontual mas não vão querer te acompanhar. Agora, quando você tem essa conexão as pessoas vão querer assistir os teus stories todos os dias as pessoas vão querer ver as outras postagens que você tem. Então, assim, essa conexão é muito importante. E como que faz isso, gente? É muito simples. É responder os comentários. É responder os directs. É tentar responder as caixinhas. Por mais que você não responda nos stories, assim tentar responder no privado, sabe, da pessoa. Porque a pessoa tirou um tempo pra te mandar aquela mensagem. Então, ela espera que você responda. É claro que quando a gente tá falando de muitas pessoas isso se torna um pouco inviável. Hoje em dia, eu gosto muito de ter esse contato com as pessoas que me seguem mas hoje em dia fica um pouco complicado de eu responder todo mundo porque é muita gente. Mas, assim, eu sempre tento separar um tempinho do dia pra responder pra ir criando realmente esses laços, essas conexões com as pessoas porque, como eu falei, é muito importante. Outro ponto importante pra se preocupar antes de se preocupar com a quantidade de conteúdo é se preocupar, gente, com a questão de ver se o seu conteúdo realmente tá ajudando as pessoas se ele realmente tá sendo útil pra alguém. Porque, como eu falei pra vocês, eu vivo vendo pessoas se preocupando muito em viralizar, muito em seguidor, muito isso e muito aquilo só que não ajuda as pessoas que estão lá. Aí, normalmente, fica aqueles vídeos, sabe, bem curtos só com uma legenda, assim, aleatória. Não tô falando que esses vídeos são ruins esses vídeos são bons também só que só esses vídeos que é o problema porque daí teu perfil não tá ajudando nada é só realmente um passatempo ali que as pessoas estão vendo. Então, assim, pense em conteúdos que realmente ajudem as pessoas. Agora que tu entendeu esses pontos a gente pode voltar pro tema, né, principal do vídeo que é sobre a quantidade de postagens. E, gente, eu vou ser bem sincera com vocês não existe uma regra não existe nem de longe uma regra é que, assim, tem o pessoal aqui na internet que fica falando lá poste, igual eu falei pra vocês, né poste sei lá quantas mil vezes no dia gente, não é assim que funciona, sabe porque o teu conteúdo, ele tem que ser útil ele tem que ajudar as pessoas então, se você for postar só pra cumprir tabelinha não vai ser legal então, além disso, gente não é todo mundo que consegue postar três, cinco vídeos por dia então vai com calma vai no teu tempo abre ali, sei lá teu planejamento teu note teu planner e tenta encaixar a criação de conteúdo no teu dia a dia ah, Júlia, ok encaixei só que eu vi que dá pra gravar, sei lá três vídeos na semana só tudo bem é o que você pode e tá tranquilo, gente isso não vai fazer com que você cresça mais ou cresça menos não tem nada a ver com isso o que tem a ver realmente você manter uma constância então, se você falou que vai postar três vídeos por semana poste três vídeos por semana porque daí, por exemplo se tu postar uma semana postar três vídeos na semana e na outra não postar nenhum o algoritmo do Instagram mesmo vai tentar meio que te banir, sabe vai tentar baixar teu engajamento então, a quantidade de postagem na verdade não influencia muito o que influencia é tu manter o que tu se comprometeu a fazer, sabe e essa questão de se comprometer a fazer é o que eu falei tem que ser algo sustentável tem que ser algo que você consegue manter então, vai da tua rotina tenta encaixar ali no teu dia a dia e pronto, gente não precisa se culpar querendo postar trocentos vídeos por dia não se prendam em isso não, gente eu vejo muita gente que não quer começar a criar conteúdo porque não vai saber encaixar certinho na rotina postar dois vídeos por dia só que não tem nada a ver com isso, sabe posta no teu tempo vai da maneira como você consegue e já tá ótimo é só realmente manter uma constância como que tu se comprometeu que daí o Instagram vai te entender um pouco melhor, entendeu e é isso, gente gravei esse vídeo bem rapidinho num cenário não muito legal mas é porque hoje é o meu primeiro dia de aula e eu tô correndo aqui com as coisas porque tem que arrumar trocentos mil coisas que eu deixei pra arrumar em cima da hora e aí é isso, gente eu espero que eu tenha ajudado vocês um beijo e até o próximo vídeo